Olá, bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receitinha ótima para esta época, bolachinhas de Natal. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 200g de farinha de trigo sem fermento, 120g de açúcar, uma pitada de sal, 120g de manteiga amolecida, 50g de farinha de milho, 1 colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 ovo e 2 colheres de café de aroma de baunilha. Esta receitinha é muito simples e rápida de fazer. Vamos começar por colocar todos os ingredientes numa taça. A manteiga, como eu disse, colocam à temperatura ambiente ou então amolecem um pouquinho no microondas. E por fim, a farinha de trigo sem fermento. Agora vamos amassar tudo muito bem com a mão. Até obtermos uma massa bem homogênea. Esta é uma receitinha ótima para agora fazerem com as vossas crianças. Agora para o Natal, para esta época agora que estamos, é uma receitinha que se faz muito bem, muito simples. E eles adoram fazer este tipo de atividade. Esta massa fica assim moldável, está ótima e bem amassadinha, como podem ver. Agora vamos colocá-la aqui na nossa bancada, polvilhamos a nossa tábua com farinha. Agora colocamos a nossa massa. Esticamos a nossa massa muito bem. Isto não é uma massa elástica, é uma massa assim muito úmida e macia. Tentamos esticar assim de forma. Depois podemos moldar as nossas bolachas. Já com a massa esticada e tenho aqui um tabuleirinho assim baixinho, próprio mais para fazermos as bolachinhas, ou colocar assim uma folhinha de papel vegetal por cima. E agora vamos moldar as nossas bolachas. Podemos usar cortadores à vossa escolha. Eu tenho aqui vários, vários assim adequados agora para o Natal. Temos aqui o sininho. Uma estrelinha mais pequenina. Mas eu, de todos estes, como vai dar bolachas maiores, eu prefiro usar este cortador mais pequenino. Esta estrelinha deste tamanho. Vou então fazer só estrelinhas. Vocês podem usar as formas ao vosso gosto. Usamos aqui numa pontinha a cortar as nossas bolachas. Podemos moldá-las já todas. Tentando aproveitar bem a nossa massa. Agora vamos retirar o excesso da massa que vamos reservar. Podemos ir retirando as nossas bolachinhas e colocando no tabuleiro. Eu fiz as minhas assim desta espessura. Lembrem-se que elas vão crescer um pouco, então deixamos algum espaço entre elas. Aqui a massa que sobra vamos reservando. Aqui está a espessura que eu estou a fazer as minhas bolachinhas. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180ºC. E aqui estão as minhas primeiras bolachinhas prontinhas a levar ao forno. Então, aquecido a 180ºC por mais ou menos 20 minutos. E depois vamos moldar as restantes. Aqui estão as minhas primeiras bolachinhas. Retirei-as agora do forno. Como podem ver, estão assim douradinhas tanto por cima como por baixo. Deixei apenas 15 minutos a 180ºC com as duas resistências ligadas. Vou agora retirar estas e vou colocar as restantes. Eu estas acabei por moldar assim com esta forminha em forma de árvore de Natal. Acho que também ficam muito fofinhas. Aqui a espessura, se gostarem delas mais altas, fazem uma espessura um pouquinho maior. Estas aqui enfis-las um pouquinho ainda mais finas. Por isso vão demorar menos tempo no forno. Isto também vai depender da espessura que as fizerem. A restante massa, vamos sempre amassando outra vez de novo. Voltamos a fazer o mesmo processo, esticar. Estas restantes vou fazer um bocadinho mais grossas. Que é para depois verem a diferença. Aqui estão as minhas restantes bolachas. Retirei-as agora do forno. Como podem ver, estas como foram cortadas, moldadas maiores, ficam assim mais grossinhas. Estas estão mais fininhas, ficam assim. Ficam um bocadinho mais douradinhas. Mas estão ótimas, tanto umas como outras, já experimentei. Eu agora, para elas ficarem até mais bonitas. Podem ser servidas assim, que já estão super saborosas. Mas eu vou fazer uma cobertura de chocolate. Para quem quiser, vamos agora à nossa cobertura. Eu para esta minha receita, vou usar 100g de chocolate negro de tableta. Chocolate de culinária. E 25g de manteiga. Já tenho aqui um tachinho com água a ferver. Vamos colocar assim uma tacinha de vidro por cima, sem estar a tocar na água. Apenas a apanhar o vapor da água quente. Onde vamos fazer a nossa cobertura em banho-maria. Colocamos a manteiga. E o chocolate partido em si, em pequenos pedaços. Agora vamos deixar derreter em banho-maria, até ficar um creme bem liso. Adicionamos, 2 a 3 colheres de leite. Aqui está, está prontinho a retirar. Vamos a retirar do lume. Eu para decorar as minhas bolachas, tenho aqui uns rolinhos arco-íris para decoração. Com bastante cor, assim para as crianças. E tenho aqui um crocante de amendoim. Vou agora começar aqui por molhar as minhas bolachas no chocolate. Deixamos escorrer um pouquinho. E agora colocamos aqui numa grelha. Agora, antes que se solidifique, vamos colocar-lhe o crocantezinho do amendoim. Algumas com os rolinhos coloridos. E vou algumas decorá-las e outras vou deixar assim só com o chocolate, que eu acho que ficam super lindas. É como eu vos disse, aqui podem decorar ao vosso gosto. Podem as deixar sem nada, se assim o preferirem. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais. Deixem um like. Beijinhos, até à próxima. E aí Beijinhos, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma